Música Eu me lembro de vocês, os condenados, sombras das memórias perdidas, odiados pela luz, desprezados por sua família. Mandíbula da metamorfose, caos de umbra e aquele que põe o sol. E eu lhes ofereço a origem da Shadow Sight. Deixe que suas sombras caiam sobre essas terras invejáveis, encharquem tudo de medo e sufoquem a esperança. Parte 1. Memórias condenadas. Certo dia, Lore foi tomada por um tipo de eclipse e algo sombrio começou a derramar do sol. Com isso, surgiram várias criaturas possuídas pela energia Doom, a mesma que invadiu o Templo da Luz anteriormente. De repente, três enormes entidades pousam em Lore. Ouro, que vem de Ouroboros, que simboliza a transformação. Apófis, a personificação do caos na mitologia egípcia. E Ius, a deusa grega que personificava o amanhecer. Esses três foram trazidos até lá por um mago sem nome, que usa um manto parecido com o do estranho misterioso. Ouro cita que a luz ainda mancha o que deveria ser deles, que estavam perto de alcançar a conquista, mas parece que a Shadow Sight os impediu. Apófis cita que acha que ele era um deus, que foi derrubado de seu trono. Em resumo, a memória deles está confusa, mal se lembram do próprio nome e de seus feitos. Apófis tenta atacar o mago, mas ele consegue bloquear. Ele diz que se lembra do poder deles. São poderosos, mas precisam se esconder nas trevas, criando campeões e forjando novas armas. Ele apenas lhes dá um conselho, é melhor se apressarem, então desaparece. Ouro diz que suas memórias retornarão e obterão sua vingança contra o império que encobriu sua própria família. Eles precisam de armas, e sabem onde conseguir. Em Berwon, os que estavam lá se reúnem. Quem reaparece aqui é Sigrid, bem mais velha. Se não se lembram dela, vejam a história do Sepulcher. Bom, o herói Gravelin tentam explicar que isso não é obra da Shadowsight, e sim de dois espíritos, iguais ao que ele enfrentou no Templo da Luz. Porém, a paladina Sigrid acha que isso é alguma artimanha da Shadowsight. A rainha Victoria havia saído em viagem, e deixou ela no comando na proteção de Berwon. A tensão estava tanta que Sigrid tenta atacar Gravelin, não querendo se aliar ao mal. Isso me lembra um certo Chaos Lord. Gravelin afirma ter ido lá apenas pra caçar as sombras traidoras, não vieram prestar suporte aos paladinos. Detalhe que às vezes, eles chamam os Duin Spirits de sombras, então quando eu falar isso, é a mesma coisa. Brenton intervém, dizendo pra Sigrid se concentrar em proteger os habitantes, e deixar Gravelin destruir essas sombras. Embora não seja a intenção, ainda assim isso irá ajudá-los. A Arya sente que as sombras estão indo em direção à floresta. Ela ainda não está 100%, mas consegue ajudar junto com Terra. Com três campeãs, essas sombras não terão chance. Aí Gravelin diz que é um insulto Arya achar que ela precisa da ajuda de crianças pra proteger seu trono. Além disso, foi humilhante ela ter que ficar parada enquanto Arya se machucava enquanto abriu o portal para o time stream. Então diz pra elas ficarem fora de seu caminho. A intenção dela é que Arya não se arriscasse de novo, e Terra a agradece. Digo, chama ela de malvada por estar roubando o momento da Arya. E Ugar agradece. Muito obrigado. Outro detalhe é que nesse momento, Gravelin também não está 100% curada do ferimento que sofreu quando lutou contra a infâmia. Na verdade, ela não se curou nada, e nenhuma magia faz o ferimento cicatrizar por muito tempo. É interessante que essas batalhas tenham deixado consequências. Enfim, então eles saem por Baron, enfrentando as criaturas das sombras. O Orlik diz acreditar que isso pode ter a ver com Voidstar. Depois de Shadows of War, ele voltou para o seu plano, e cortou comunicação com todos. Então, ou ele está por trás disso por algum motivo, ou essas sombras estão fazendo isso contra a vontade dele. Ele também menciona que Voidstar é o avatar mais poderoso, isso porque ele não conhece o Ainzoth. Enquanto avançavam para a floresta, eles se deparam com guerreiros vestindo armaduras da luz. Pensaram que eram aliados, mas eles se mostraram bem hostis. Eram eles os elfos superiores de Kenlan. Falei deles na saga do Trovão Frio. Os elfos de Sky vieram de Kenlan, liderados pelo primeiro campeão de energia. Os elfos de Kenlan dizem que todos os outros elfos são linhagens impuras originadas de seu povo. Sua casa ficou intocada pelas trevas, caos e até Balgor, mas agora, as sombras começaram a atacar. Eles rastrearam a fonte das sombras até lá, e pensam que Gravely é quem está por trás disso. Quando ela menciona que é a campeã da luz, eles se acalmam um pouco, embora não entendam porque ela se declara a imperatriz da Shadowsight. Eles também revelam que Linara treinou com eles no passado, e agora, querem levar Gravely com eles até a origem do Eclipse, que descobriram ser um antigo monumento para a luz. Sigrid acha arriscado deixar que apenas a prole do mal passe, acha que os elfos estão sendo imprudentes. O herói também não acha uma boa ideia ela ir sozinha. Então Gravely diz para o elfo Dryden que tem muito a conversar com ele, quando tiverem tempo, mas agora, eles só estão comprando briga com Gringuard e Lightguard. Assim, eles seguem juntos para onde a sombra do Eclipse está derramando, e lá, encontram o estranho misterioso, que estava preso a correntes de luz, mas mesmo assim, não foi tão fácil derrotá-lo. Quando o derrotam, Gravely revela que ele é o mesmo estranho que transformou o pai dela, e já tinha ouvido ele sussurrando para ele se livrar dela. É meio curioso esse ser o mesmo estranho que corrompeu Velen, já que ele morreu no Dragon Fable. Mas vale lembrar que estão fazendo muitos retcons hoje em dia, então não é tão absurdo isso acontecer. Além do que, além do tempo da KW tem muitas diferenças. Enfim, ele responde que sem ele, Velen teria morrido, e por consequência, Linária também. E assim, nem ela, nem nenhuma das princesas teriam nascido. Sem ele, Gravely não seria nada. O herói pergunta o que ele quer abrindo esse portal, porém Dryden diz que não foi ele. Ele sabe o que aconteceu ali, um ritual para abrir um portal para o plano das trevas. Normalmente, isso é usado para banir sombras, mas aqui fizeram o contrário. Em troca da essência desse estranho misterioso, alguma coisa invocou Doom Spirits que haviam sido exilados há muito tempo. O estranho revela que eles são conhecidos como Memórias Condenadas, humilhados pela luz e selados pelas trevas. Seus nomes e tudo ligado a eles foram apagados das memórias. Os outros seres das sombras os desprezam, porque eles são traidores que tentaram tomar lore para si mesmos, e não para o mestre, e por isso foram banidos pelas trevas. O mestre deles provavelmente é o Lord Veloth. Lá na saga do Nugat, Admon se refere ao mestre deles como sendo da Shadow Sight, o chama de Flagelo das Estrelas, e diz que por causa do Dragão do Tempo, ele se perdeu no tempo e seus sussurros são fracos. Veloth é o líder da Shadow Sight original, tratado como um ser alienígena em MechQuest, um conquistador de mundos. Atualmente, ele é a máscara da infâmia, que reside no Mana Core, graças ao Dragão do Tempo. Enfim, o estranho diz que foi capturado por um mago sem nome, para anunciar o retorno deles. Um detalhe sobre esse mago, ele parece ser um servo da luz, talvez até um estranho e misterioso versão luz. Se observarem bem, ele usou magia de luz duas vezes, o escudo e essas correntes. Desconfio que ele possa ter a ver com o Colosso ter aparecido lá no Templo da Luz, mas depois falamos disso. Um outro detalhe, como ele tinha memórias da Dun Triad, mais do que isso, ele sabia exatamente quem eles eram, já que citou seus títulos lá no começo. Bom, agora que eles retornaram, os registros sobre eles começaram a reaparecer em livros e nas memórias daqueles que os conhecem. Agora, eles irão atrás de um novo campeão, maior que Sepulcher, e de novas armas mais poderosas que a Dunblade, e de um novo império que ofusca a Shadow Sight. Por fim, ele chama o herói para sussurrar somente para ele o que ele sabe. Ele deve aceitar essa chance de ter uma vantagem, ou dar tiros no escuro. Eles ficaram preocupados porque essas criaturas manipulam através de sussurros. Foi assim com Sepulcher. Mas ainda assim, o herói aceita. Então o estranho lhe conta que eras atrás, Voidstar encontrou uma nascente de poder. Dessa nascente, vieram eles, os Doom Spirits, que se embebedaram das trevas. Os Doom Spirits são criaturas que normalmente só conseguem viver nas sombras. Tem vários tipos. Alguns deles são O Worm, que é um dos mais fraquinhos, geralmente busca um hospedeiro. Os que se vinculam a armas, como o que habitava Dunblade e o Bananak. O estranho misterioso, que usa essa capa para se proteger da luz. Eles geralmente usam sussurros para manipular, como o estranho fez com Sepulcher, para ajudá-la a conseguir as orbes elementais, lá no Dragon Fable, pois ele não poderia tocá-las. Tem também o Colosso Elemental, que até agora é o mais forte apresentado. Esse provavelmente consegue sobreviver na luz. E agora temos a Doom Triad, que já foram muito fortes no passado, e agora buscam recuperar sua glória. Uma curiosidade é que o Astero já tinha meio que mencionado eles antes, quando fala que alguns Doom Spirits não estão mais claros em nossas memórias. Um outro detalhe. Acredito que o Lord Veloth também seja considerado um Doom Spirit, ainda mais se ele for realmente o mestre deles. Um argumento a favor disso é que quando o herói sente a presença do Bananak, ele diz que se assemelha muito à infâmia. Então acho que essa teoria faz sentido. Agora falando um pouco mais sobre a Doom. Tudo indica que ele é tipo um elemento filho de trevas. Na voz do mar, contei como o aumento de poder de Tremblo resultou no surgimento do elemento metal. Algo similar pode ter acontecido aqui. Doom significa perdição ou condenação, e parece ter um efeito de corrupção similar ao caos e a Shadow Flame de Mal'Ghor. Continuando, depois de se alimentarem das trevas, um novo Doom Spirit nasceu, com uma boca tão vasta quanto um planeta. Ele toma vida e oferece renascimento. Era conhecido como a Mandíbula da Metamorfose. Uma vez, ele emergiu nas Terras do Norte e se tornou um com os orgulhosos elfos e dragões do gelo. Ele ainda se lembra de sua traição e de ser esmagado pelo Titã da Luz. Agora, o herói deve ir a Kenlan, antes que seu povo seja engolido e renascido. Parte 2 – Um novo Doom Knight Agora vemos a trilha de sendo obrigados a se esconderem em um buraco nas sombras. Eles começam a ter lembranças de seu passado e de seus nomes. Ouro alguma coisa, a Mandíbula da Metamorfose. Apófis, o caos de Umbra. E Ius, aquele que põe o Sol. Ouro e Apófis ficam brigando, disputando pra ver quem é o maior, embora nenhum deles lembrem de nada de seus feitos. Ius é um pouco mais calmo, além de que nem consegue falar direito ainda. Ele não está melhorando muito, mas nenhum deles parece estar. Ficar selados por tanto tempo os enfraqueceu, e nem sequer podem sair na luz do Sol. Ouro diz ter uma ideia pra conseguir um novo corpo rapidamente. Sua ideia é usar o poder e as armas dos elfos de Kenlan. No passado, Ouro já esteve com os elfos do gelo, os engolindo e lhes fazendo renascer. Mas depois eles se tornaram amargos e o traíram. Os elfos são resistentes a mudanças, principalmente os elfos superiores. Mas diferente deles, Ouro aprendeu com o passado e sabe exatamente como manter os elfos na linha. Para isso, os dois emprestaram o que resta de seu poder original, para Ouro conseguir transformar Kenlan na sede de seu novo império. Mas não se engane, eles só são aliados temporariamente, pois quando restaurarem suas memórias e glória original, os três duelarão pela dominância de Lore. Tudo isso aconteceu enquanto os heróis resolviam o problema do eclipse, e agora estavam indo pra Kenlan. Quando chegam, descobrem que os elfos deixaram as sombras entrarem. Parece que sussurraram promessas que eles não conseguiram resistir, e agora os elfos veem Ouroboros como mestre que irá fazer dos renascer como os reis de uma nova era. Dryden fica desesperada ao ver que sua casa foi invadida. O objetivo das sombras é entrar no templo e tomar posse da Clarent, uma lâmina forjada com a ajuda do Plano da Luz para o seu campeão. Os primeiros campeões foram elfos, mas quando humanos começaram a se tornar campeões, os elfos fingiram estar contentes em treiná-los, mas tudo o que queriam era criar servos para um dia conquistarem Gringuard. Quando entram no templo, Sigrid mostra que encontrou uma carta escrita pela Rainha Linária, a antiga campeã da Luz. Essa carta foi enviada para Belona, a mãe de Dryden. Linária havia sido chamada até Killam para que ele ensinasse a usar seus poderes de campeã para proteger os fracos, mas quando ela encontrou alguns mapas, percebeu o verdadeiro objetivo deles. Eles queriam tomar Gringuard, talvez até mesmo com a desculpa de libertá-los da tirania de Dietrich, mas seus planos envolviam até mesmo queimar vilarejos. Por isso, ela decidiu ir embora de lá, mas antes ela quebrou a Clarent, esperando que eles reconsiderassem suas ambições no tempo que levariam para consertá-la. Belona dizia que considerava Linária como se fosse sua filha, mas agora ela se questiona se isso era realmente verdade ou Belona apenas a considerava melhor que os outros humanos, por causa de seu status de campeã. Qualquer uma dessas ideias a enche de repulsa. Ela diz que não voltará mais e finaliza avisando. Ameacem Alden e Velen por sua conta e risco. Mas seguindo, eles encontram Belona e Slay, os pais de Dryden. Dryden pensa que as sombras invadiram, mas seus pais revelam que eles abriram os portões para o mestre Ouroboros. Ele veio para os elevar a seu devido posto. Não precisarão mais se curvar à luz. Sim, agora eles vão se curvar às sombras. Genial! Sigrid está muito brava com o que eles fizeram e vem fazendo, ao ponto de querer que os elfos superiores sejam erradicados. Dryden também não consegue entender por que seus pais fariam isso. O motivo dessa ideia de gênio é a frustração que eles vêm passando com a luz, pois já fazem eras desde a última vez que um elfo foi escolhido como campeão da luz. Isso é quase a mesma coisa que aconteceu em Skye e o campeão da energia, e ironicamente envolve elfos superiores. Eles não tinham escolha a não ser tentar agradar a luz por um pouco de atenção, mas agora não precisam mais se submeter a isso, graças ao mestre Ouroboros. Dryden não quer se juntar a eles, mas seus pais insistem que ele ofereça sua pele mortal. Em troca, o mestre fará que ele renasça como rei. Do outro lado da porta estava Ouroboros. Seu novo corpo estava quase pronto, por isso a memória de seu nome retornou. Assim como a lâmina, que antes havia perdido o brilho quando a luz abandonou os elfos, mas agora ela está envolvida com suas sombras. Raven ataca Ouroboros, dizendo que a luz pode ter deixado os elfos, mas agora a luz dela está ali para erradicá-lo. Ele percebe que ela é a campeã da luz, e acha irônico ser ela quem tomou a Shadowsight do estranho. Ele também percebe que ela está mais fraca por causa do ferimento embaixo de sua armadura, e que esse golpe não é nada comparado ao titã da luz que o derrotou no passado. Ele até oferece a ela uma chance de renascer. O herói tenta intervir, mas é parado por Slay e Bellona. Ouroboros conta que no passado, usou os elfos do gelo para tentar tomar lore. Agora está usando os elfos superiores, que são ainda mais ambiciosos que seus primos. Ele precisava de um recipiente para se proteger da luz, e os elfos caíram em sua boca e entregaram sua pele, renascendo como sua prole. Sigrid aproveita a chance para atacar Bellona, mas Dryden protege sua mãe acertando o Sigrid com a Clarente corrompida. Seus pais dizem que ele deve assumir a lâmina e proteger seu povo. Dryden pergunta se é isso mesmo que eles querem, e eles respondem que sim, esse é o seu destino. Assim, eles acabam convencendo Dryden. Então Ouroboros usa engole para preparar Dryden para se tornar o seu Doom Knight, embora ele preferisse que fosse o herói. Mesmo enfraquecida, Gravelin usa seus poderes de campeã, mas Ouroboros subestima um mero humano e uma campeã. Porém, se surpreende quando percebe que eles têm mais poder do que imaginava, então tenta escapar de lá. O herói diz que não vai conseguir salvar ela e Sigrid há tempo para ir atrás dele. Só se parasse o tempo, mas a infame já deixa aquela ameaça básica. No fim, ele consegue escapar, e leva o candidato a Doom Knight e os outros elfos para o seu esconderijo. Apófiso parabeniza por conseguir alguns lacaios elfos, ou melhor, aliados, para que eles pensem que são iguais. Porém, também o repreende, por quase ter sido morto pela campeã da luz. Ele diz que a luz dela era fraca e quase não causou dano, o que na verdade é até estranho, está mais fraco do que deveria. Aquela ferida pode ter sido pior do que pensávamos. Mas a verdadeira ameaça foi o herói, que quase o partiu ao meio. Aquele mortal deve ser investigado. Voltando para o templo Termina, Song examina Gravelin, e diz que essa ferida é pior do que a dos outros campeões. Gravelin diz que só ficou inconsciente por um momento, e nada mais. Ela quer saber o que aconteceu depois disso. O herói conta que Kielan está vazia. Os elfos se foram com Ouroboros. Sigrid está bem. Brenton está escoltando para Lightguard. As sombras se esconderam, mas o povo de Gringuard ainda está com medo. Gravelin diz que agora deve retornar à sua fortaleza. Aqueles Doom Spirits querem seu império, então ela mesma vai caçar essas sombras, e quer que eles fiquem fora disso. É um problema dela, não deles. Ela também pede que ele fique longe do estranho que capturaram. Ele se interessou pelo herói, assim como foi com o pai dela, e ela não pode perdê-lo também. Por fim, vemos o estranho preso nas masmorras de Shadowfall. Ele diz o seguinte. Ouroboros, Apophis e outro que ainda não me lembro. Doom Spirits recém-nascidos, sem nenhuma lembrança ou respeito pelo nosso verdadeiro mestre. Um mundo engolido por Ouroboros, ou encharcado pela corrupção de Apophis, é inaceitável. Eles escolheram um campeão, outro pretendente a Doom Knight. Mas a triade chegou tarde demais, pois meus sussurros já chegaram ao meu verdadeiro Doom Knight. Seguinte. Uma semana antes de lançarem essa saga, o estranho misterioso apareceu perto do Templo Termina, chamando o herói para ser o seu Verus Doom Knight. Sepulcher foi um fracasso, um erro que ele cometeu, mas agora seus olhos estão abertos. O herói será o seu verdadeiro Doom Knight, o campeão da Doom, mantendo o domínio sobre toda a lore. Geralmente, esses farms não costumam ter relevância na história, é só algo da gameplay mesmo. Porém, nesse caso vai ser diferente, só não sei como exatamente isso vai se encaixar na história. Em breve lançará a continuação, e veremos se terá alguma resposta ou dica. Outra coisa que eu queria comentar, é sobre o Colosso Elemental que vimos no final do Trovão Frio. Ele começou a emitir sinais pedindo socorro, e eu imagino que a Doom Tríade vai ouvir esses sinais, e vão tentar usar o Colosso em seus objetivos, já que ele é um Doom Spirit igual a eles. E como eu disse antes, talvez aquele mago tenha a ver com esse Colosso ter aparecido lá. Já deu pra ver que ele está planejando algo com os Doom Spirits, E quem será ele? Será um primo do estranho misterioso? O desconhecido enigmático? E esse Ius? Tenho certeza que ele tem algum segredo que veremos futuramente, mas ainda não tenho nenhuma teoria. Dos três, ele é o único baseado em algo mais puro, embora seja um Doom Spirit. Mas lembrem do Bananaki, que mesmo sendo um Doom Spirit, ele não parecia ser mal. Uma coisa que eu queria ver, é a infame aparecer em algum momento falando com eles, talvez no final das sagas, os ridicularizando por falharem mais uma vez e os banindo novamente. Digam aí o que vocês acham de tudo isso. Assim que lançar a continuação, trarei vídeo aqui no canal. Mas por enquanto é isso. Falou e até a próxima. Fui! 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 Obrigado.